Quando a pessoa busca a mentoria fora, ela toma comando do processo de amadurecimento e evolução profissional dela. Então, essa é uma coisa muito poderosa que tem uma diferença do novo mercado e do mercado tradicional quando a gente está trabalhando, por exemplo, numa empresa. Até porque, né, Lucas, já tem uma fama também, né, de pessoas que são, que nem você comentou, é muito raro ter uma pessoa que vai te ensinar dentro do mercado tradicional, né, que vai se preocupar em passar o conhecimento, em te mentorar mesmo, um líder que vai fazer isso. Até porque existe essa fama já no mercado tradicional, né, de quem é bom não dura, né, a pessoa não dura na empresa. Ela é boa demais, se ela é boa demais, ela vai para um cargo muito maior de liderança, né, onde ela vai ter muito mais responsabilidade, nem às vezes vai ter tanto contato com pessoas. Ela vai para um cargo de diretoria, né, por exemplo, não vai ser mais um gestor ali de pessoas. ou ela vai empreender, né, então...